Gente, hoje eu vou falar do filme Uma Lembrança de um Amor Eterno. E eu garanto pra vocês que é aquele filme que tu olha tendo que prestar muita atenção e é aquele filme também que te cativa. Pelo menos é uma temática que eu gosto bastante. Tem a protagonista, ela já trabalhou no 007, Quanto of Solace, como uma das, tipo, Bondi Girl. E o outro protagonista é o Jeremy Irons, que eu adoro. E ele é um professor de faculdade de astronomia. E ela é aluna, uma aluna brilhante e eles têm um caso. Só que o cara é casado e coisa e tal, bem mais velho que ela, porque o Jeremy Irons tá bem mais velho e eu acho que esse filme é de 2016. Então, acho que é uns 30, 40 anos mais velho que ela. E ela quer se sair bem nos exames e coisa e tal. Ela ama ele, ele ama ela. Mas, ao mesmo tempo, tem isso que ela quer estudar bastante com ele. Ele ajuda bastante ela a desenvolver os projetos e tal. Enfim. Ela se encontra com ele sempre nos hotéis. E daí eles se encontram e tal. E tem um último encontro que ele diz que vai viajar. E ele viaja. E some. E ela, como ama tanto ele, fica em choque. E ela trabalha de dublê nas horas vagas. E daí tu tá vendo o filme e começa a aparecer ela pulando das coisas. É meio bizarro, assim. Até de se fragar o que é isso, sabe? E daí ele desaparece e não manda mais mensagem, não manda nada. E ela fica em choque, em choque. Daí, daqui a pouco, ela recebe uma carta. Ela recebe uma flor. E tudo aquilo vai te perturbando, pensando por que o cara não tá falando com ela. E daí, do nada, também ela recebe uma ligação de... É que tem muito torpedo nesse filme, não é WhatsApp, essas coisas. Tipo, há ali uma mensagem sabendo o que ela vai ter feito quando ela recebesse a flor. Porque ele tinha esse dom de adivinhar tudo. Então, ele previu tudo. E ele fez todo um esquema, que eu não vou contar pra não perder a graça, né? Mas ele fez todo um esquema legal, assim. Pra encobrir aquilo que ele tava fazendo. E quando começa, assim, ela ir na casa dele, que era proibido, né? E ver a filha dele, coisa e tal. E descobre que toda a família já sabia do caso. Fica meio tenso. Mas, ao mesmo tempo, é muito chocante quando ela descobre a verdade. Que eu não vou dar esse spoiler pra não... Fazer vocês não terem mais vontade de ver. Esse filme tá disponível no Netflix. Então, é bem legal de vocês assistirem. E não é um filme muito longo. E, nossa, eu acho que todas as vezes que eu vi, eu chorei muito. Porque é aquela história de amor que envolve, assim, a diferença de idade. E o quanto eles se amavam de verdade, que não era por interesse. E a trágica coisa que acontece, né, gente? Então, é brabo, assim, sabe? Mas, é isso aí. Eu fiquei bem tocada quando eu vi esse filme. Que faz um tempinho já. Mas, fiquei de fazer esse vídeo pra vocês. E agora eu vim aqui porque eu tava pensando nesse filme esses dias. Escutando umas músicas, assim. Pensando na vida. E eu achei que era um vídeo bem legal pra fazer. E um filme bem legal pra indicar. Então, espero que vocês assistem e gostem. Até mais. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL